Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car, meus queridos, muito obrigado a todos pelos likes, comentários e compartilhamentos, esse canal tá crescendo, graças a vocês, obrigado a todos, e é um canal ao qual nós falamos sobre miniaturas e carros, né, falamos, mostramos, enfim, é uma paixão, né, galera, por isso que eu começo já falando apaixonados, é, rapaziada, tá vendo, tá tudo interligado aí, e pra quem não conhece, Minis.Car significa miniaturas e carros, é, eu sempre falo isso daí, né, galera, estou muito feliz, é, recebi, ó, recebidos de um inscrito, é, do nosso querido Eric, lá da cidade de Amparo, muito obrigado Eric, estamos recheados de miniatura aqui, eu tenho mais ou menos a noção do que que é aqui, é, mas vamos mostrar pra vocês, vocês, vamos ver minha reação aí, a surpresa, Eric, muito obrigado, é, eu fico muito feliz, galera, o Eric tá fazendo um tour pelo canal, eu só tenho que agradecer, e ele, como ele comenta, eu sei que ele tá, tá assistindo todos os vídeos do canal aí, ele acha bem legal, e às vezes eu assisto também, eu, eu gosto também disso daí, é, ver a evolução do canal, né, galera, quando começou, e como tá agora, como vai pegando prática, né, vai mudando uma coisa ali, outra ali, vai melhorando, né, melhorando tudo, galera, vinheta, imagem, câmeras, tudo, né, é um trabalho suado, não é fácil, às vezes é até chato ficar comentando isso daqui, mas é verdade, galera, ser youtuber, né, não é simples, não é fácil, galera, tem muito gasto, muita dedicação, muito investimento, né, e quando a gente tem esse reconhecimento aqui, nossa, eu só agradeço, o Eric tá sendo um parceirão, muito obrigado mesmo, Eric, ele me deixou à vontade, ele falou, Leandro, se você quiser sortear essas miniaturas aí, ou deixar na sua coleção, fique à vontade, olha que bacana, galera, e, Eric, eu tenho certeza que você vai receber em dobro, né, você tá fazendo um bem aí, tanto pra mim aqui no canal, quanto que se eu for sortear pra outras pessoas, né, tem tanta gente que gosta, né, de miniaturas, ou quer condicionar e não tem muita condições, e eu já venho fazendo alguns sorteios, né, meu, é muito legal, né, você poder ajudar as pessoas, e eu só tenho, só estou ganhando, graças a Deus, né, só tenho a ganhar, e olha o resultado aqui, né, eu estou usando o Eric aí pra estar me abençoando com essas miniaturas, e por que não, é, eu vou dar uma analisada tudo aqui, mas, provavelmente, se eu não for ficar, eu não vou vender, eu vou fazer igual o Eric, galera, eu vou sortear pra vocês aí, se você está ganhando também, se eu não, eu vou escolher, claro, as miniaturas que eu quero ficar comigo aqui, e se eu não for ficar, com certeza, viu, Eric, eu vou fazer um sorteio aí, porque a melhor coisa é a gente fazer o bem, né, como está esse mundo, cheio de egoísmo, com falta de amor, e ver pessoas, que são raras aí, né, não tem muitas não, fazendo o bem aí, eu falo que eu sou sortudo, que eu só tenho inscritos maravilhosos no canal, né, pessoas aí do bem, que ajudam, que doam miniaturas pra nós, até pra estar, enfim, tendo mais conteúdos, claro, né, podendo espalhar o bem aí, que não tem coisa melhor, isso só retorna pra nós, galera, guarda essa dica aí, muito importante fazer o bem, que só volta pra nós, né, ó, o maior exemplo, ó, o que está acontecendo na minha vida, ó, e não é as primeiras que eu tenho ganhado, né, já tem o Danilo, tem o André, também, que me deu uma miniatura, tem o Gilmar, né, agora o Eric, ó, tá vendo, a gente faz sorteio, né, e vem e volta, galera, tudo bem que você faz, volta, né, isso daqui é a maior prova de vocês aí, que tem voltado, e eu só tenho a agradecer, desculpa por falar, mas é necessário, galera, sabe, tem tanta coisa ruim aí no mundo, e eu acho muito bacana divulgar as coisas boas, né, e com certeza, Eric, pode deixar aqui, se eu vou fazer um, se eu não for adquirir na minha coleção, vou fazer o sorteio sim, vou ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas, né, que tanta gente, às vezes, quer ter miniatura e não tem condições, né, então a gente faz sorteio sim, vamos, vamos tá sorteando, mas antes de eu fazer sorteio, vou fazer conteúdo, tudo com essas miniaturas aqui, que o Eric me deu, e aí mais pra frente, a gente vê aqui, não vai ficar na coleção, e a gente faz sorteio pra vocês, tá bom, galera? Obrigadão, Eric, mais uma vez, desculpa aí, galera, esse diabo, mas é o que eu falei, eu acho muito importante, bora lá abrir essas belas caixas e ver as miniaturas que tem aqui, é, galera, vamos lá. Olha que legal, galera, um gurgel da escala 1x32, olha que bacana, pois no final eu faço um videoclipzinho aqui, de todas elas, nossa, bem bacana, viu, essa aqui, com certeza, vai ficar pra minha coleção essa aqui, deixa eu colocar isso pra cá, vamos ver se a outra, nossa, que legal esse daqui, gente, rapaz, eu vou substituir algumas da minha coleção pra eu colocar essas daqui, viu, gostei muito, olha, muito legal, é aquele Toyota, né, que até aparece no Velozes Furiosos, galera, olha, olha que bacana, muito bacana, a gente vai fazer um vídeo detalhado dessas miniaturas, dando uma geralzinha nelas, vai ser bem legal, tá, galera, já dá, a gente costuma falar que essas daqui é tudo a escala por 32, né, às vezes tem uma diferencinha, 1x38, mas vamos lá, vamos lá, vamos abrir a próxima, eu sei que vocês estão mais ansiosos do que eu, e temos duas miniaturas, olha que legal, galera, o Monzinha, que bacana, da escala por 32, nossa, que bonitão, muito legal, pessoal, bacana mesmo, vamos lá, é isso aí, qual é o outro que nós temos aqui, vamos ver, é um, é o SP2, né, olha que bacana, esse aqui, meu colega Davi tem um desse aqui, ó, da escala por 32, olha que bacana, galera, os carrinhos bem bacana, hein, bem legal mesmo, é, esse Monzinho aqui, não sei não, acho que vai ficar na minha coleção, bonitão esse aqui, né, vamos ver, vamos ver, e agora vamos para a próxima caixa, galera, acho que esse vídeo vai ficar até um pouquinho longo, deixa eu correr aqui, Eita, rapaz, essa daqui é grande, hein, nossa, olha que legal, aí a gente pode fazer sorteio delas também, ó, se for o caso, né, dá uma limpada nelas, dá um trato, bem bacana, nossa, olha que legal essa daqui, tudo da Mystone, né, é, bacana, bem legal, hein, É, rapaziada, ó, a verdona aqui, é, muito legal, né, minha esposa ama, é, coisas antigas assim, né, tipo, carros antigos, motos antigos, mas, vixi, minha esposa vai gostar muito, eu também gosto, mas minha esposa curte muito, olha que bacana, galera, muito top, fazer um vidinho delas aqui, muito legal mesmo, bem bacana, rapaz, temos mais aqui, hein, eita, nós, mais miniaturas aqui, rapaz, deixa eu pôr isso aqui pra cá, dá, livrar o espaço, e temos mais miniaturas, hoje o vidro tá comprido, tenho até medo de desembalar isso aqui, que é muito bem embalado, opa, mais uma moto top, rapaz, ah, muito grande essa coleção de moto, hein, não sei não, hein, galera, se eu vou acabar, é, motos assim, eu gosto pra caramba também, né, não sei se eu vou, não vou deixar na minha coleção, mas se não for, a gente faz sorteio, ah, muito bacana, essa aqui eu nem sei qual que é, Ducati, legal, hein, Ducati, essa aqui ela tá sem pezinho, vou deixar ela aqui, bacana, gostei, opa, mais uma carenada aqui, ó, essa é top também, essa é uma Yamaha, olha que legal, Yamaha, bacana, hein, pisadinha, galera, boa, e vamos para mais uma moto, olha quantas motos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete motos, caramba, brigadão mesmo, viu, Eric, rapaz, nossa, olha essa, que bonita, galera, muito bonita essa daqui também, ainda mais top, legal pra caramba, essa aqui acho que desencaixou, aqui, depois a gente encaixa, não tem problema, bacana, galera, ó, fazer um vidinho daqui a pouco pra vocês, muito bacana, tampando os carros aqui, as motos tampando os carros, deixa eu ver, pelo setor velho aqui, mais uma carenada, ó, que legal, BN, bacana, rapaz, que legal, pesada elas, né Eric, pesadinha, bem bacana, a gente vai dar um trato nelas, com carinho, muito legal, é isso aí galera, uma bela coleção de motos aqui, rapaz, sem palavras Eric, muito obrigado, muito legal mesmo, desses daqui que eu mais gostei, foi esses dois, gostei pra caramba, o monzão, o gurgel, muito legal, esse aqui, os caras que gostam de veloces furiosos, vê esse daqui, fica duro, né, ai, ai, então aqui, furiosos 7, ai, da coleção do veloces furiosos galera, da coleção, bacana, é isso aí, brigadão Eric, eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo, mas, vou mostrar aqui rapidinho, detalhes e miniaturas, fica com esse belo videoclipe galera, brigadão por tudo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.